Hoje, com a imagem digital, é brincadeira, né? Você mal acaba de soltar o balão e já está vendo o filme. É rápido e rasteiro mesmo. Naquela época, pô, que bom ver a imagem do balão numa tela. Era a novidade, era a imagem analógica, tinha que ter um outro recurso. Hoje em dia, aí apareceu quem? Um diretor da Embra Filme interessado em filmar o nosso balão lá em Continho. Da Tom Gerri, era o Breno, ele era o produtor da Embra Filme. Ele com a sua equipe inteira, aí tudo bem, vamos filmar. Parece que havia, nessa época, não era eu que tratava, eu era um seguidor só. E acertaram lá e tal, aí filmaram. Mas, olha, você tem que ver o trabalho daqueles caras. Eles filmaram o balão de uma maneira que, naquela época, tinha o problema de ninguém querer mostrar a cara. Era maior caguetagem, ninguém queria mostrar a careta, não. E eles filmaram de uma maneira, eles foram na mesa fazer, eles usaram até bicicleta. Quando você, quando vê a filmagem, você não vê uma trepidação, não vê nada. É perfeito. E eles não podiam ficar repetindo muito a filmagem, não, porque gastava muito filme, né? Tinha que ser de primeira. O ideal era ser de primeira. E eles fizeram um trabalho maravilhoso. Eu fui até assistir a Van Premier. Foi lá na Praça da República, num estúdio, não sei o que que era. Eu acho que era de uma rádio lá. Era um auditório. E eles projetaram para a gente vê-la. Olha, fantástico. Naquela época, você vê a tua imagem, ou melhor, a imagem do teu trabalho na tela, era maravilhoso. Hoje em dia, ninguém dá valor a isso. O digital está ficando tão comum que ninguém dá muito valor, né? Nem presta muita atenção. Mas naquela época, a gente prestava muita atenção. Não só o nosso balão nesse filme, que é Estrelas de Papel, que ele foi até para a Alemanha. E o Breno foi com a nossa camisa, a camisa da Tom Jair. E teve aqui em Gramado também, no festival, os curta-metragem, que eram curta-metragem. Ele participou de muito festival, mas eu não sei se ele conseguiu algum prêmio. Isso aí, nós não tivemos ideia. E o Breno, eu acho que ele até hoje tem contato aí com algumas pessoas. Então, comigo, eu não consegui os contatos deles. Gostaria de ter contato do Breno, para lembrar aquelas histórias de antigamente, que eu tenho registrado nesse filme. Eu fazendo a armação para o letreiro Fim, que aparece no final do filme. E as minhas mãos, ele só filma as minhas mãos. E nas mãos tinha um relógio, Oriento, automático daquela época, que eu guardo até hoje esse relógio. E funciona ainda. Mas são as recordações.